Bom dia, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? A nossa aula hoje de língua portuguesa é bem legal. E nós vamos começar escutando essa música. Olha que música mais linda, gente! Essa música é uma cantiga popular. Olha aí! É o texto da nossa atividade de língua portuguesa. Se essa rua fosse minha, é um textuzinho, é uma cantiga popular. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a leitura do texto com o papai e com a mamãe. Vão escutar o restinho da música. E depois vocês vão resolver as atividades da página 54 até a página 58. Isso mesmo! Olha só! Essa página. Essa página aqui. Que é um poema. Lembra do poema? É uma recriação da música se essa rua fosse minha. Paraíso é o nome do poema. E aí vocês vão ler também. E vão resolver a atividade. E nessa página aqui. Olha que interessante! Essa página aqui vocês vão desenhar no caderno, é claro, de língua portuguesa. Como é que você imagina que era essa rua? Porque aqui no seu livrinho, manda você fazer usando os adesivos que existem nele. Mas como você não pode usar o livrinho, o que é que você vai fazer? Você vai desenhar no seu caderninho de língua portuguesa. Como você imagina que essa rua é. Entendeu? E aí, gente, não esquecer de botar as páginas, os números das questões e também o cabeçalho. Aquela parte que bota o nome da escola, o seu nome, a data, tudo isso no caderninho de língua portuguesa. Mas não é só isso não, viu? Tem outra música também. Outra cantiga popular. Alecrim. Olha só! É muito linda também. É Alecrim o nome dessa música. Também vocês vão fazer a leitura. Pode escutar também a música. E vão responder até a página 28, né? E a página 28, você vai desenhar esta música, esta cantiga popular. Este poema. Como você imagina a parte do Alecrim. Como é o Alecrim? Aqui ele diz Alecrim Dourado. Como será o Alecrim? Vamos pensar? E aí, gente, vocês podem também pesquisar sobre o Alecrim. O que é o Alecrim? Para que ele serve? Não é mesmo? E aí, vocês fazem a atividade também no caderninho de língua portuguesa. Ok? Beijo, meus amores. E até o nosso próximo encontro. Tchau!